Cara, olha a roupa dele. O que você espera do filme? Oi família, tudo bem com vocês? Então, eu sou Giovana, eu sou Bernardo, eu sou Natália e eu sou Marcelo. Seja bem-vindo ao nosso canal Gil Rodrigues E o vídeo de hoje é Arrume-se com a gente para assistir divertidamente Nossa, era pra ser muito crítico É, tudo bagunçado Tá bom, arrume-se com a gente para assistir divertidamente que esse filme está bem em alta, sabe, de cada um com a sua emoção Cara Que isso? Que acidente Um beijo Ai que horror E vamos falar a emoção de cada um A minha é raiva A minha é alegria Nossa, bem alegre A minha é... A minha é qual mesmo? A minha é ansiedade E a minha é nojentinha Nojinho Nojinho Ai, você não gosta de mojinho Então você arrumar e eu vou mostrar um pouquinho de cada um Vou mostrar o meu look primeiro Esse vestido aqui, gente E esse meu tênis vermelho O look do Bernardo É o mais bonito Meu filho, o filme é divertidamente, não é milhões não, tá? Ah, milhões de caras Meu Deus, nada a ver E eu vou de laranja com essa calça Esse coletezinho aqui Eita, caiu tudo Celo simplesmente Não tem blusa verde de sair, né? Aí tem essa aqui que tá surrada Sabe qual blusa que ele vai? Gil Rodrigues Nós, como somos meninas Temos que arrasar na nossa produção Maquiagem também? É uma maquiagenzinha, né? A gente só não tem como fazer maquiagem vermelha Porque eu não tenho nada vermelho, mas... Ah, gostei da ideia, hein? Fazer algo de fake Então vambora É amarelo, mãe É amarelo? É laranja Isso é amarelo Meus olhos como ficaram de laranjinha Ficou legal, né? Ardo Vem cá pra ver como é que você tá Ah, eu não acredito Olha como é que o Bernardo vai Ah, tipo, deu uma amiga Pra quê? De baby odas Cara, olha a roupa dele Não é filme dos Minions, não, Bernardo É filme, é amarelo É felicidade Bom, galera Todo mundo espera que o filme seja bom Eu acho que o filme é bom Não tem como divertidamente ser ruim, né? Mas tudo bem A Renata tá aqui, né? Morrendo de vergonha Ninguém mudou vim de Minions Nada a ver, Minions Estamos indo na loja americana, galera Comprar... É... Fins, sabe? Coisas De... Ai, eu não sei explicar Cadê um com seu cor, sabe? Cadê um com seu emoção? Ai, minha mãe vai comprar coisa Laranja, o Bernardo amarelo Meu pai verde E eu vermelho Pra dizer, cadê um com seu emoção, sabe? Já encontrei o que o Bernardo vai comer Bananinhas Pra combinar com o look dele de Minions Eu já posso levar a minha Pringles Ai, voce você Ai, eu posso levar isso aqui É bom que isso aí é meu amarelo, né? Mas tudo bem Isso aqui é amarelo ou aranja, gente? É amarelo É amarelo Ô, pai Pra você Temos uma Batatinha Isso aí Já é a minha Beleza Já é a sua Show Bernardo, tem uma bebida também Ai, detergente isso, garota Vou levar vários chocolates A laranja, né? O negócio que ela pode comer, né? É a embalagem ou é o produto? Acho que é a embalagem, né? Porque se não nem a batata pode Compramos um covete Antes de entrar Mas minha mãe comprou Uma pipoca grande Comprou o balde E compramos dois refrigerantes Lá foram dois refrigerantes, né, gente? Então é ver a água mesmo Que minha mãe trouxe pra mim Que chique Todo mundo entrando No cineminha Beleza com o milkshake dele E pipoquinha Ate pra um pouquinho Tá truco Eita Todo mundo já tá aqui no cineminha Olha a câmera do céu Mas o importante é a pipoca Olha o que eu trouxe pra Giovana Que não está bebendo Refrigerante Trouxe água Porque eu não bebo refrigerante, né, gente? Aqui você tem refrigerante Gente O filme acabou agora A sala tá ficando vazia E a gente tá indo embora Eu gostei muito do filme Eu não me lembro de ter visto a parte 1, tá? Mas eu vi a parte 2 Eu amei Traz uma mensagem super bonitinha, sabe? Eu não sei explicar muito bem Que eu sou péssima em tantas coisas, gente Mas traz uma mensagem muito boa Tipo assim Uma pessoa tem vários sentimentos Várias Pensa em várias coisas, sabe? Mas, pô, eu tenho alegria no que faz, sabe? Sempre tá certo É tipo isso, sabe? Eu sou péssima explicando coisas, gente Só que Eu acho que eu tentei explicar De uma forma que dá pra entender Todo mundo sai pelo lado errado Todo mundo liga reto E eu quero ir no banheiro Gente, é normal Comigo sempre assim Sai do cinema É direto pro banheiro Não sei porquê Porque eu nem bebi Tipo assim Água direito Mas É direto pro banheiro É isso, gente Esse foi o vídeo Espero muito que tenham gostado Agora estamos saindo do shopping Que a gente só vê aqui pra ver o filme mesmo Mas é isso, olha Esse foi o vídeo Pra muito que tenham gostado Não se esqueça de curtir Compartilhar Se inscrever E ativar o sininho das notificações Tchau Um beijinho grande E até o próximo vídeo Gente, o Berra Ele comprou um bumerangue E tá tacando isso No shopping inteiro Tá bom Beijinho e Fui Fui